No ano de 1981, eu li um artigo de Gandhi, o grande líder indiano. Ele já tinha até morrido, mas eu li o artigo em 1981. Até 1981, eu usava paletó e gravata. Mas aí, quando eu li esse artigo de Gandhi, nesse artigo ele dizia que um indiano pertencente às classes privilegiadas, mas que amasse o seu país e o seu povo, não deveria nunca vestir uma roupa feita pelos ingleses, aquela roupa convencional, por dois motivos. Primeiro, porque estaria se acompliciando com os invasores do país dele, com os ingleses. Em segundo lugar, porque estaria tirando das mulheres pobres da Índia um dos poucos mercados de trabalho que elas ainda tinham a costura. desde que eu li isso, eu digo, eu não uso mais gravata, não há quem me faça, tá certo? Aí, perguntei a Zélia, a minha mulher, eu digo, me arranja uma costureira popular. Aí ela me arranjou uma figura ótima chamada Edith Minervina de Lima. Aí eu disse a Edith, aí eu disse a ela como era o que eu queria, eu quero um casaco. Aí eu usava três cores, azul, uma roupa de mescla azul, uma roupa branca e uma caque. Aí a Zélia comprou pano dessas três qualidades, ela fez uma roupa igual a essa, três roupas, e eu fiquei usando desse jeito. Mas aí, eu fui eleito para a Academia Pernambucana de Letras. Aí, eu não quis também estar criando problema, porque todo mundo lá vai de paletó e gravata. E o fato de não botar gravata começou a me criar problemas, mas problemas que eu enfrentava, porque eu também sabia que estava criando problema para os outros. Tá certo? Aí eu chamei a Edith, a costureira, eu disse, Edith, me faça uma roupa daquele mesmo jeito das outras, sendo que com pano preto. Aí Zélia comprou um pano igual a esse, e ela fez. E eu fui de caminhão. E eu abotei até aqui para... Tá certo? E aí, não fizeram problema não. Me deixaram, eu entrei, fiz meu discurso, também posso ir lá. Alguns anos depois, uns três anos depois, o presidente de Portugal, que era Mário Soares, nessa época, me deu uma condecoração lá, uma medalha chamada Medalha do Infanto do Henrique. E ele ia ao Recife e resolveu me entregar lá. Aí na cerimônia, eu recebi o convite, o convite para ir para essa cerimônia, onde ele ia me entregar a medalha. E embaixo tinha escrito, traje, esporte fino. Eu digo, meu Deus, o que diabo é esporte fino? Eu não sou muito esfariado nessas coisas. Aí eu imaginei o seguinte, eu digo, eu vou com a camisa, o casaco preto da academia, que vai ser responsável pela finura. Não é? E o time, o meu time, o meu time, lá em Pernambuco, é o esporte. Aí, e as cores dele são preta e vermelha. Aí eu disse, eu, aí pedi a Zé, ele me arranjou a camisa vermelha, ela arranjou, viu? Eu aí fiz esporte fino. É, só te dar aqui. Então, eu coloco, além de me disfarçar de Ariano, eu coloco também para homenagear. Quando eu estou achando que o público é um público distinto, fino, eu boto o esporte fino. Vim hoje, de esporte fino, para homenagear vocês. Agora, deu um problema, foi quando eu entrei na academia brasileira. Porque aí, tem um fardão, um fardão lá, que é todo bordado de ouro. Aí, quando eu estava, faltava um mês ou dois para a minha posse, me telefonou uma figura, se ele já morreu, me perdoe, que eu não gosto. Mas, uma figura desagradável, falando no sotaque, desagradável, me telefonou lá para o ensino. Alô, é a sua senhora? Eu disse, é, aqui é o Francesco, o alfaiate escrozevo. Da academia. E, eu estou te telefonando para tu me mandar as tuas medidas. Porque eu vou querer fazer, eu vou ter que fazer o teu fardão. Está falando aí, o meu, quem vai fazer é Edith. Obrigado. E aí E aí E aí E aí